Está no ar, parceirinho! É, irmão, está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. É, parceiro, aquele canal você já sabe, eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe. Tá clicando aqui agora, nunca me viu? Eu sou o Felipe Bigode e aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? Com as principais notícias do dia no nosso Vasco da Gama. Você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal. Claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral para o bigode toda vez que você curte e comenta. O YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Parceiro, Josh Wander está pegando o avião, ó, para pousar no Rio de Janeiro. O Josh Wander está vindo para tomar conta dessa situação do Maracanã, tá? A 777 não está conformada com essas bizarrices do governo do estado do Rio de Janeiro por relação ao Maracanã toda hora, né, renovando para Flamengo e Fluminense tomarem conta do Maracanã. Está acabando uma permissão agora, né, acaba agora, nessa próxima semana, acaba a permissão de uso do Maracanã que foi concedida para Flamengo e Fluminense. O Vasco quer que abra uma concorrência para ele poder participar também da gestão do Maracanã. O Globo Esporte falou que o governo estava tendencioso a renovar, seria a sétima renovação para Flamengo e Fluminense tomarem conta do Maracanã. O Vasco, ó, já entrou na justiça. A justiça já intimou, teve novidade agora, tá? A justiça já intimou o governo do estado a falar no processo até segunda-feira, duas horas da tarde, tá? O governo do estado do Rio de Janeiro está intimado a falar no processo. Claro, explicar como é que é. Vai dar de novo a renovação para o Flamengo e Fluminense? A troco de quê? Por quê? Né? Então, a justiça já está questionando essa situação. E o Joshua Wander, que vai estar em Paris, naquela reunião que eu falei, né, que o Paulo Brax também vai estar, vai estar todos os executivos de todos os clubes da 777, tratando sobre assuntos da empresa, processos internos e também análise de mercado. Inclusive, no vídeo de mais cedo eu falei, ó, tô achando que vai ter um intercâmbio de jogadores, né? Vai ter um intercâmbio aí de jogadores, alguns jogadores que o Vasco não estiver utilizando, vai mandar para a Europa, vai mandar para outro clube, os outros clubes da 777, algum jogador que eles não estejam utilizando, vão mandar para cá. Acho que vai ter, né, esse intercâmbio aí da 777. Agora, importante essa questão do Maracanã, né? Joshua Wander, 777, não tá de brincadeira, né? Tanto não tá de brincadeira que eles foram buscar parceiros grandes, né, cara? Buscaram a W Torre, que administra o estádio do Palmeiras. Buscaram a The Legends, que faz eventos esportivos no mundo inteiro, eventos gigantescos. A gente tá falando aqui de NBA, a gente tá falando aqui de jogos do Real Madrid. Brincadeira não, irmão, foram buscar parceiros grandes. Por quê? Porque eles visualizam no Maracanã, ó, a mesma coisa que o Flamengo vê. Receita, grana, né? Seu Januário ficou pequeno, toda hora acaba ingresso rápido, o Vasco fatura pouco, 777 tá de olho em algo maior, quer investiu, tá investindo, quer mais grana, normal, né? Tomara, eu tô gostando disso, irmão. Tomara que dê certo, eu tô gostando dessa movimentação da 777 pelo Maracanã. Falando em Maracanã, 50 mil ingressos emitidos já pra Vasco e Palmeiras, domingo, 4 horas da tarde no Maracanã, é, faltam apenas 20 mil ingressos. Se você ainda não tem, irmão, ó, corre pra adquirir o seu, tá acabando. Domingo vai ser casalotada na segunda rodada aí do Brasileirão Série A, é, vamos ver o Vascão em busca da segunda vitória seguida. Hoje fechou a janela, né? Dia 20, 20, fechou a janela e o Vasco anunciou o último reforço, né? Tava tentando mais um, tentando o Matheus Gonçalves do América Mineiro, pá, não deu certo, mas o Carabajal foi anunciado, né? O meia Carabajal, meia que tava no Santos, chegou no Santos no meio do ano passado, né? Jogador que pertencia anteriormente ao Argentinos Juniors, jogador experiente, 31 anos, bate de fora da área, cobra, cobra, falta, falta, o cara da bola parada, já chegou, já treinou, tá? E é o último reforço do Vasco pra essa, dentro, né? Melhor dizendo, dentro dessa primeira janela. Parceiro, ó, vamos ver como que eu tô, tô na expectativa dessa questão do Maracanã, né? Tô inconformado com o que o governo do estado tá fazendo, mas eu queria a sua opinião. Se você tá gostando da postura da 777, né? Tentando de tudo pro Vasco administrar o Maracanã. Comenta aí sobre essa situação do Maracanã e comenta também da chegada do Carabajal. Ó, o nosso camisa 10, irmão. É o 10. Você queria o 10? Chegou, é, tem gente que tá rindo. Tá rindo aí, né? Refugio do Santos, bigode. Irmão, eu tenho que acreditar, irmão. Foi ele que veio, não veio o outro, veio o Carabajal. Eu tenho que torcer pra esse Carabajal jogar o que nunca jogou na vida. Jogar pra caramba, arrebentar e levar o Vasco às vitórias, meu parceirinho. Eu tenho que acreditar, irmão. Ah, o Santos tá capengando e não servia pro Santos, vai servir pro Vasco, bigode. Quem sabe? O Léo Pelé não servia pro São Paulo, serviu pro Vasco, tá jogando pra caramba. O Lucas Pitô não servia pro Corinthians, serve pro Vasco, tá jogando pra caramba. Quem sabe o Carabajal é mais um caso. Tô torcendo pra dar certo, irmão. Aqui, ó, é Vasco da Gama, acima de tudo. Deixa seu comentário aqui sobre o novo camisa 10 do Vasco, o Carabajal, e sobre essa situação do Maracanã também. Deixa o comentário, você curte o vídeo e se inscreve na Ama o Vasco TV pra dar aquela moral. Pro bigode, eu tô indo nessa, tá? Valeu, saudações vascaínas.